Isso, pra começar... Tem que ter um reggae, ó. Começou bem hoje, hein? Começou bem hoje. Então, eu quero mostrar esse lance, o lance do Neymar e do Alex Telles. Quero só mostrar pra vocês. Coloca aí. É, o Neymar, ele, você viu que ele vai... Eu não sei em latim, não. Dá pra parar aí, pra mim? Então é o seguinte, quando ele dá o arranque, que é o que ele precisa, o arranque, ele perde a passada na bola. Porque ele quis fazer isso aqui, ó. Não era pra mostrar isso aí, tinha que ter com o editado. Vamos lá. Não, não, vamos lá, bota lá. Aí ele corre assim, ó. Aí ele tenta pegar aqui com a perna esquerda, ó. Ele perde a passada. Aí, o Alex Telles rouba a bola e tem três jogadores na marcação dele. Ele vai dar no joelho do Alex Telles. O que me preocupa é a falta de... Ó, tá aí, ó. Ó, ele vai segurar a bola. Quer ver, ó? Ele perde a passada. Aí o Alex Telles vai, ó. Aí ele dá no joelho, ó. Ele cai, né? Ele cai e chuta, Veloso. Não chuta, velho? Mas o que pega... Ele vai tentar pegar a bola. É, mas o que pega no Telles é a perna ao contrário dele, né? Isso. Não é a direita. Não é a direita, é a esquerda. É a esquerda. É quando ele tá caindo, a perna dele... Isso. Ó, ó. Ele vai e chuta a bola, Veloso. Tudo bem. Ó o joelho dele. Ó o joelho dele, ó. Ele tem embaixo. Então, o que me deixa preocupado é que isso vai acontecer na Copa constantemente. Contra a Sérvia, contra a Camarões e contra quem que é o outro? Suíça. Veloso. O que que isso pode prejudicar? Eu não tô nem dizendo dos treinamentos que são mais fortes em que é... Não é normal. Tá tendo excesso. Tá tendo excesso. Mas tá tendo excesso em todas as seleções, né? Isso. Não é só no Brasil. A seleção da França já tem cinco machucados. Se machucaram e já se machucaram lá. A seleção da Austrália tem dois machucados. Quer dizer, isso não é só do Brasil. Eu acho que tá tendo um excesso porque eu acho que o treinamento tá sendo uma briga muito grande. Ali tá todo mundo querendo mostrar alguma coisa e aí não quer perder nenhum segundo. Tudo bem. Até num bobinho, como a gente viu o Daniel Alves. Mas você tem que ter uma coisa. Você vai fazer uma... Isso é excesso, Sérgio. Não, não, Eclas. Não tem a menor dúvida disso. Tem que haver pulso. É, isso aí a comissão dá pra administrar. Claro que são. Então vamos lá. Dá pra administrar e tem que administrar. Claro. Você tá tendo a primeira volta na Fórmula 1, não tá? Sim, claro. Que você tem que respeitar cada um do seu lugar. Pô, eu não posso passar e dar no cara, pô. Claro. Você não pode fazer isso. Mas você tem que saber. O exemplo é o piloto da mesma equipe. O piloto da mesma equipe chega dividindo uma curva e ninguém tira o pé. É a mesma coisa que tá acontecendo. Ninguém tá tirando o pé. Isso. Então vamos lá. Se o Neymar faz isso, a gente tem que se preocupar o que vai acontecer na Copa do Mundo. Porque o que vai ter de câmeras na Copa do Mundo? O que vai ter de VAR? Vocês vão ver só. Veloso. É, eu acho que primeiro a gente tá vendo que realmente os treinamentos a gente tá vendo um certo excesso. Acho que a comissão abriu essa competitividade, essa busca por espaço, essa busca por titularidade e tem que controlar melhor a situação. O Neymar é um jogador que até é protegido, né? Nos treinamentos a gente percebe isso. O jogador tem mais cuidado com o Neymar. Mas a pancada tá comendo mesmo, né? Até na bobinha, até na rodinha. E eu já vi jogador ficar de fora, machucado, em roda de bobinho. E vou falar uma coisa. É a preparação pra uma Copa do Mundo. Ontem, quando nós estávamos fazendo o programa, e aí ao mesmo tempo, o Fernandinho tava ao vivo. A chegada que deu o Casimiro no Fred, que já tinha feito isso na Copa passada e tirou o Fred da Copa. E ontem a gente tava ao vivo também, o Bruno Guimarães saiu do treino machucado. Isso. E você viu o que aconteceu com ele? Rasgou a chuteira. Rasgou a chuteira. Rasgou a chuteira dele. O que eu quero dizer, e aí eu vou ficar nesse ponto só, eu só quero o Neymar, não quero os outros. Só quero o Neymar. Porque ele é o cara pra nós ganharmos a Copa do Mundo. Mas no Neymar ninguém chega. Não, não. Eu não quero nem dizer isso do que o Tite vai falar. Quem vai bater nele? Mas nem vai mesmo, Veloso. Não vai, não vai. A gente sabe disso. Sabe. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero perguntar pra vocês três, e pra você que tá junto com a gente aí. Vai estar o YouTube hoje, Cascão? Não, eu quero que esteja pra gente votar. Então vamos lá, Veloso. Diga lá. O que eu quero perguntar pra você é assim, você acredita que alguém tenha que conversar com ele? Vem cá, Neymar. Senta aqui. Calma, velho. Pô, você é o cara da Copa. É a sua última Copa, talvez. Faz o seguinte, faz seis gols. Não se preocupe em pegar a bola lá atrás dos dois volantes pra você sair em cima dos caras. Não, não, Neymar. Fica na frente. Não dá atenção pro zagueiro que vai falar que você é caicai. Não dá atenção pro cara que vai te xingar, que vai falar da Bruna Marquezine. Desculpa, será que o Neymar ainda precisa disso? Precisa. Precisa? Precisa. Três Copas no mundo? Precisa. Você acredita isso? Eu não consigo entender isso. Porque aquele Neymar garoto, ele precisava. Aí o Neymar de 2014 precisava, o Neymar de 2018 precisava. Agora o Neymar de agora precisa? Pra essa Copa do Mundo precisa. Eu fico realmente pensando que tem alguma coisa de errado, né? Tem alguma coisa de errado. O Tite, quando deu aquela entrevista aqui, que você estava presente... Que eu não vi, né? Passou aqui? Aqui eu não vi também. Também não vi. Você não passou isso aí. Você passou na Globo. Mas... Isso aí eu não passou. Aqui eu não passou. Aqui eu também não vi. Você viu? Você viu aqui? Não, não vi. Você viu? Não, eu não vi. Eu não vi. Mas, enfim. O Tite estava dizendo muito sobre isso. De o Neymar estar mais solto, ficar, como a gente diz, flutuando ali. Mas não atrás. Tem uma posição. Mas pra não voltar e pra não marcar ninguém também. Isso, flutuando. dar essa condição pro Neymar pra que ele realmente não tenha essa responsabilidade de tática de voltar pra marcar, de sair daquela posição onde ele pode decidir o jogo, pode decidir a Copa do Mundo. Porque se o Neymar quiser ir lá atrás pegar essa bola pra vir, ele vai sofrer falta. Aqui no intermediário não vai acontecer nada. É isso que eu quero falar pra você, Sérgio, pra você, Souza, agora. Quando você, num treinamento, falando eu, que era atacante e que fazia gols, eu não sirvo pra limpar a chuteira do Neymar, mas ele nunca vai sair do Curitiba. mais que eu. Ele é ídolo muito mais que eu, 200 milhões de vezes. Mas do Curitiba e do Guarani, não. Eu sou muito mais. Mas estourado, hein? Estourado. Quando ele pega a bola do treino, isso, esse lance só. E aí, tem três caras da seleção marcando ele. Porque não é fácil um só marcar o Neymar. O Verstappen, o Hamilton. Que é o que vai acontecer, lá, Copa. Isso, isso. Vamos botar dois, três pra marcar. Isso, isso. Os três foram marcar ele no lance. Quando ele perde a bola, ele vai dar um pontapé no cara. Ele tá preparado pra isso. Essa é a preparação que eu quero dizer. Porque se ele for pegar a bola e vier pra trás, nós perde a Copa. Ali, ali. Onde você tá aí? Ó, o campo é aqui. Mostra aqui, Latino. Ó, aqui é o campo. Se o Neymar estiver aqui, nós ganha a Copa. É nós mesmo. É nós. O povo fala nós. Ó, nós ganha a Copa. Aqui e aqui. Eu aprendi com o Romário, ó. Romário jogava aqui, ó. Só aqui, ó. Só aqui. O Romário, maior de todos os tempos. Su Neymar, jogar aqui. Vinícius Júnior aqui. E o Richarlison aqui. O Casimiro aqui. O Bruno Guimarães aqui. Aí aqueles Zé Ruela lá atrás, deixa eles. Não sai pra nada. Nós ganha a Copa. Se o Neymar pegar a bola aqui, pegar a bola aqui, pegar a bola aqui, e quiser fazer coisa que não tem necessidade, nós perde a Copa. Souza. É, eu também concordo contigo nesse ponto, que assim, um jogador da qualidade dele não pode estar tão longe da área, né? Quanto mais longe da área que tem, não vai acontecer nada, né? Mas quando o Velho você vai saindo, né? É. Ele começou a fazer isso agora, né? No PSG, menos, né? Ele amadureceu muito. Eu vejo o Neymar maduro mais com relação a esse... A que espaço de jogo? A que setor? Júlio, ó. O Joaquim, seu filho. O Júlio, meu filho. Quantos vai ter o Joaquim? Oito. Ele é mais maduro que o Neymar? Não, eu digo... O Júlio é mais maduro que o Neymar, rapaz. Eu digo no sentido... Eu digo no sentido de se posicionar em campo, entendeu? Num posicionamento de campo. Porque é assim, não adianta ele vir pegar a bola atrás daqui e sofrer a falta aqui. A qualidade que ele tem é do meio campo à frente. Agora isso parte pelo comando, pelo comandante. Parte pela tática. Pela técnica do novo. Não, pelo comandante. A liberdade... Pela tática. Quando o treinador te dá uma liberdade, ele não dá liberdade pra você vir pegar a bola na zaga. A liberdade que ele tem é no setor ofensivo. E a gente sabe que o Neymar ele não constrói ali no setor defensivo. Olha ele é craque, olha ele é gênio. Aí ele é diferente. O que o nome dele é? Aí ele é diferente. Não adianta. Eu vejo muito... Eu vejo essa diferença dele. Neymar no PSG que pegou um cara hoje que tem um comando que disse, olha, ou você joga aqui ou você vai começar a sair. Isso. E o treinador começou... Os três estão arrebentando. Messi, Mbappé e ele. E ele não tem a paciência do Messi. O Messi, ele vai rodar naquele setor ali. E se a bola chegar, ele vai andar de campo. Quando a bola chega, ele está descansado. Você vê o Messi fazer o que o Neymar faz? Vocês vêem o Mbappé fazer o que o Neymar faz? Não. Então o Tite tem que falar para ele. É essa a minha visão dele. Eu concordo com você. Não é nem da cabeça, porque a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais choroso. Sim. Ele nunca falhou. Que é uma dádiva de Deus que Deus deu para ele. Nossa Senhora, Precisa, deu para esse caboclo. É ruim. É uma inveja. É. Mas é inveja boa. Boa, né? Não é inveja ruim. É. Se ele fizer o que ele vem fazendo agora, nos últimos dois meses, três meses, nós ganhamos a Copa do Mundo. Porque o Tite não tira ele. É mais ou menos o que o Verstappen aconteceu. Isso parte pelo esquema tático que o Tite vai montar. Agora, só quero dizer uma coisa também. O Campeonato Francês não é parâmetro de nada. O Campeonato Francês não é parâmetro de nada. É a mesma coisa se ele não se agitava e ele não vira no mosa. Eu acho que... Lá tem dois ou três times e acabou. O resto... É que assim, se passa pouco, começou a passar o Campeonato Francês, agora, até conversei sobre isso com o Veloso. O Campeonato Francês é um campeonato muito forte fisicamente. Se você não estiver na ponta dos cascos... Por que o Neymar começou a... Qual que é o melhor ano do Neymar no PSG? Esse. Esse? Agora, por que é? Por que está sendo o melhor ano dele? Porque ele está bem fisicamente. Chegou cedo. Uma semana antes. Se você não se condicionar no Campeonato Francês, você não joga. Não joga. Não tem como jogar. Você sabe que eu acho que o Neymar está tendo o melhor ano pela turbulência que aconteceu nos últimos dois. Com ele, com o Bapê, com o Nesse, com o Nesse, com a Cavani. Boa, Serginho. Eu acho. E tem uma outra coisa. Não que não seja importante. Todos os gols são importantes. Todos os filhos a gente ama. A gente fala que ama igual. Mas a gente sempre tem uma tendência para um, né? Ou para a outra, né? É normal isso. Isso não quer dizer que você não tem amor pelos seus filhos, pela mamãe, pelo papai, pelo irmão. Aqui na Band, tem gente... Eu recebi um elogio hoje. Como é que chamava o menino aqui que ele veio aqui de Cabo Meio? Recebeu uma promoção hoje que ele nunca... Tira o Duarte. Ele nunca... Como ele chama? O Vitor. O Vitor. Ele me abraçou hoje aqui na Band, chorando, porque quando ele chegou aqui, ele não sabia se ele ia ficar. Ele foi, ele agora é Vídeo... Como é que fala aí? Vídeo Man. Ele está lá em cima. Parabéns à Band. Então nós precisamos dele e do Cabo Meio. O Neymar precisa dos meio-campistas para ele jogar. E se ele não fizer isso que você falou, ele não ganha a Copa. Essa é a minha visão dele, sacou? Porque ultimamente os gols do Neymar são do quê? A maioria. O quê? De pênalti? Pênalti. Vale, não vale? Claro. Não, ele se transformou num grande especialista na... Mas é pênalti. Bater pênalti. Quais foram os três últimos gols do Neymar que ele pegou a bola? Pum, 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 pum. Deu um corte igual e batei o Messi. Me fala três. Lembrem três. Não estou lembrando, mas eu tenho quase certeza que ele tem umas seis ou sete assistências. Ele está mais, né? São onze. Onze, no campeonato francês. Ele está bem nessa função de garçom. Boa! Que é uma função que cabe bem para ele nessa seleção. Se ele jogar ali na frente e for o garçom e chegar para chutar gol, ali é a chave do segredo. E quando você fala de garçom, eu tenho uma história minha de garçom. Eu tenho um amigo meu que comprou uma zona. A Kilt. Aí, só que ele não falou que ele era o dono. Ele ficou de garçom três bem. pá, 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 pá. Quando ele falou, vem cá, você está fora que você é ladrão, você está dentro que você não roubou. Você pode vir. Às vezes, o garçom é mais importante do que o cara que é o gerente. Então, às vezes, não é o Neymar que ganha a Copa. Às vezes, pode ser o Thiago Silva, o Marquinhos, o Alexandro, o Danilo. O elenco do PSG hoje, que tem Messi, Mbappé, enfim, que tem outros jogadores que dividem com o Neymar a responsabilidade de ser decisivo também. Jogadores, o Messi, melhor do mundo, várias vezes, fez com que o Neymar jogasse mais coletivamente. Porque antes, ele imaginava, como ele era o jogador mais caro do futebol mundial, quando chegou, que ele tinha que resolver tudo sozinho. Agora, eu acho que isso beneficiou o Neymar. Hoje, como ele deu 11 assistências, ele percebeu que, realmente, além dos gols, ele pode auxiliar o time a chegar ao gol também. Mas o meu medo no Neymar, a gente pode até depois fazer o merchan do BV, é ele não saber a importância que ele é para os moleques. Sabia da sua importância para os meninos que viram na base? Do Zete, para você, do Galvão Bueno, que Deus abençoe o Galvão Bueno, que saiu do Covid, não vai fazer o primeiro jogo, vai ser o Luiz Roberto, parabéns ao Luiz Roberto, e que o Galvão Bueno possa estar na Copa do Mundo para fazer a última ou não, não importa. Que ele se recuperou bem, eu não gosto dele, não tenho amizade nenhuma, não tenho nenhum tipo de nada, mas eu gosto ele na Rano. Acho que é um dos maiores de todos os tempos. Só perde para o Luciano do Vale. O Luciano do Vale é o concurso, mas o Galvão Bueno, acho que vai para... São 36 anos que ele não deixa ele fazer uma abertura, o que é difícil para ele. Então eu desejo tudo de bom para você, que Nossa Senhora Aparecida te abençoe igual o Galvão Bueno. Quando você passar, você passa do outro lado, e eu para o outro. Mas não é por causa disso que eu não tenho admiração pelo profissional.